Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Chega segunda-feira e o teu chefe pediu para você fazer uma apresentação com a evolução de vendas do mês. Isso quer dizer que você vai ter que colocar dados e tabelas dentro do teu PowerPoint. E agora, José, como é que fica isso? Você já começa a arrancar o cabelo e está lá mais uma apresentação sem graça, cheio de número e informação que ninguém gosta de assistir. E aí você pensa, Bola Fantástica Fábrica Criativa e o André vai fazer um milagre resolvendo os problemas. Pode até ser, mas antes de você querer inovar, de querer fazer teu gráfico pular, fazer ele vir lá do espaço da lua, você tem que saber o básico, o que você está errando ali nos princípios simples de quando você coloca um gráfico, uma tabela no PowerPoint. Muitas vezes a gente não tem tempo de fazer algo extremamente inovador. Tem vezes que você faz reunião toda semana, todo dia colocando uma tabela ali. E muitas vezes o simples bem feito é melhor do que você querer inventar a moda ali. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quais são os cinco principais erros que você está cometendo dentro da tua apresentação de dados e como que você pode corrigir eles. Então vamos lá, vamos falar aqui dos principais erros que você está cometendo na tua apresentação. O erro número um, que para mim muita gente comete, é colocar muita informação ali dentro. Está vendo essa tabela aqui? Por que você precisa dessa linha de grade no fundo? Por que eu preciso colocar essa área lateral aqui com essa escala, sendo que a gente já tem os números aqui dentro? É desnecessário. Pensa, tudo que está dentro ali, dessa tua tabela, desse teu gráfico, que não ajudar, não contribuir com o que você vai falar, não ajudar a tua audiência a entender melhor a informação, você vai retirar, você vai eliminar. Toda informação que você passa ali é muito clara para você, porque às vezes você já viu milhares de vezes. Mas às vezes as pessoas que estão assistindo, elas estão vendo pela primeira vez. E isso pode deixar só teu gráfico mais confuso ainda. Então a ideia aqui é que a gente limpe, deixe ele mais simples. E eu já quero ligar esse primeiro erro com um segundo que as pessoas cometem muito, que é texto e informação que você não consegue ler. Está vendo aqui como tudo está muito pequenininho? Se a gente projeta até a nossa tela, você vai falar, não, mas dá para ler numa boa. Tá, e se você está dentro da tua empresa, às vezes num auditório enorme, será que todo mundo vai conseguir ler isso? Ou pior, o que eu vejo muitas pessoas fazerem, elas querem economizar espaço. E daí é a grande briga de várias empresas. Eu passava por isso, quando eu estava dentro da minha empresa também, eles me falavam, a gente tem que economizar tempo. Eu quero que você coloque tudo dentro de um slide só. Então o que a pessoa faz? Ela vai e coloca quatro gráficos. Claro que aqui, gente, eu estou colocando só de forma ilustrativa, tá? Não é como se fosse os quatro iguais. Mas é basicamente isso que acontece. O cara vai e coloca quatro, ainda coloca tudo por cima, um do outro aqui, coloca por cima dessa barra, porque dane-se, por que não? E a gente só joga, e daí se joga quatro informações ali dentro. Fica cada vez mais difícil de ler. Primeiro de tudo, que você nem precisa ter tudo num slide só. Mas esse não é o ponto, eu já falei isso em outros vídeos. Mas quanto mais informação você tem aqui, mais difícil vai ser de ler. Então o texto tem que estar visível, tem que estar grande. Então olha só, se desse gráfico aqui, vamos voltar, vamos ter um só de novo. Se esse gráfico, por que eu não posso deixar ele mais simples? Por que eu não posso deixar ele mais visível, com as informações maiores, com cores que a pessoa consiga ver? Todo gráfico, gente, vocês conseguem editar. É muito simples. Se eu vier aqui nesse gráfico, primeiro de tudo, clico nele. Você está vendo que você abre essas duas abas. Design do gráfico e formatar. Se eu clico em design do gráfico, você vai ver que eu já tenho alguns exemplos prontos. Mas esses exemplos prontos do PowerPoint nunca são o ideal. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o mais simples aqui. E eu vou deixar nesse estilo. E agora eu vou começar a mexer nele. Se você vem nessa aba formatar, você pode mexer no teu gráfico inteiro. É só você clicar nas partes do gráfico que você vai poder editar cada uma delas. Se eu clico no fundo, venho aqui em preenchimento e deixo sem preenchimento, você está vendo que ele já fica vazado. Então você está vendo aqui que eu posso vir, clicar na linha, vir na aba formatar aqui e aumentar a espessura da linha para deixá-la maior. Eu posso clicar agora no texto e deixar meu texto também maior, deixar 24. Depois eu posso vir aqui e reposicionar essa caixa. Eu posso vir mais perto e arrastar, por exemplo, lá para cima. Você pode mexer em todas elas aqui. Então você pode editar o gráfico como um todo. Você vai clicando nos elementos dele e ele vai deixando você mexer nesse gráfico para deixar ele mais visível. Então se a gente coloca dessa maneira, independente da pessoa que está lá, que está no fundo, que está na frente, ela vai conseguir enxergar. E isso que é o mais importante, que todos consigam enxergar os números que você está falando. Porque não adianta você colocar algo bem pequenininho, que as pessoas vão espremer o olho ali para tentar ver sobre o que você está falando. Ela vai deixar passar, porque dependendo da reunião, ela não vai nem te interromper. Você acha que a pessoa entendeu, a pessoa acha que entendeu também e toca o barco. Não adianta nada. Uma coisa legal que você pode fazer também, ao invés de deixar isso tudo perdido, você pode delimitar a área do teu gráfico, colocando ele dentro de algum objeto. Normalmente, em gráfico, a gente liga com tecnologia. Então você pode, por exemplo, como eu fiz aqui, isso aqui é a foto de um computador em PNG, que a gente pega da internet. Já falei para vocês em outros vídeos onde você acha essas fotos em PNG, mas você pode colocar dentro de um computador, dentro de um tablet, pode achar até a foto de uma folha de papel para colocar ali dentro. Mas veja como fica bem melhor eu colocar dentro de um computador do que eu colocar ele solto ali, perdido. E claro que daí aqui eu coloquei alguns elementos. Coloquei, por exemplo, o título aqui em cima. Coloquei essa imagem aqui no fundo de textura, só para dar também uma graça, mas não precisaria necessariamente você ter colocado. Mas só colocando esses elementos gráficos aqui, você está vendo que o teu slide vai começando a ter já uma forma diferente do que desse inicial. E eu não estou aqui revolucionando 100% como você apresenta os gráficos. Não estou fazendo uma coisa aqui de ele pular, não estou colocando astronauta nem nada. Estou indo pelo simples, mas bem feito. Um terceiro erro que você pode estar cometendo dentro dos teus gráficos é usar as cores erradas. Eu basicamente evito usar cores que são muito chamativas, cores básicas, como por exemplo esse amarelão, com azul, com laranja. Você está vendo como ele não conversa com o resto do teu slide? Como você tem outras cores, como tem o roxo, tem o laranja, e seria muito melhor se a gente conseguisse manter dentro desse padrão. Outra coisa que as pessoas erram em relação a cores é usar cores muito próximas dentro da escala, que fica confuso de enxergar, como usar tudo próximo desse tom de azul. Fica confuso também. Então é legal que você consiga utilizar cores que conversem com o resto da sua apresentação e que também fiquem fáceis de identificar. Como por exemplo aqui. Vocês estão vendo que eu estou usando essencialmente o tom de roxo e o tom de laranja. A gente vai brincando com cores mais claras e mais escuras, mas elas conversam aqui com o resto do meu slide. E daí não fica nem nada muito agressivo visualmente, também nem muito confuso. E daí você me pergunta, como que eu consigo editar isso? Da mesma maneira do gráfico que a gente viu anteriormente, você pode vir aqui, clicar individualmente nos elementos e mudar a cor de cada um deles. Se eu clicar aqui, por exemplo, dentro desse gráfico, eu vou isolar só essa parte dele, vou vir no preenchimento e eu posso mudar aqui, por exemplo, para esse laranja mais escuro. O outro eu posso clicar também nele aqui e daí eu vou colocar um tom de laranja um pouco mais claro ou mais escuro se você quiser. Quero essa cor aqui do roxo, posso clicar dentro dele, venho no ponta-gotas e puxo esse roxo aqui. Quero um roxo agora um pouquinho mais claro. Você vai isolar ele de volta, vem no formatar. Aí eu posso vir aqui o quê? Colocar esse roxo, mas se eu quero um tom mais claro dentro desse roxo, eu posso vir aqui em mais cores de preenchimento. Daí a gente pode puxar um pouquinho para cima. Está vendo como fica um roxo um pouquinho mais claro? Claro, mas dentro da mesma escala. Isso que é importante. E daí a gente consegue deixar esse padrão de cor aqui. Um quarto erro que as pessoas cometem, que é muito comum também, é usar as legendas que ficam muito distantes do teu gráfico. E a pessoa tem que ficar indo e voltando, indo e voltando para tentar entender os números. Como aqui, por exemplo, eu tenho a cor aqui dentro e daí eu tenho as legendas embaixo. Fica muito mais simples se eu usar dessa maneira em que a legenda e já o item está dentro aqui da cor. Eu consigo já enxergar como eu coloquei dessa maneira. Do mesmo jeito que você consegue editar esses elementos do gráfico, eu consigo editar a cor da caixa. Eu consigo editar, por exemplo, aqui o tamanho do texto. A gente pode deixar cada vez maior para ficar mais fácil de enxergar. E para que todo mundo consiga entender teu gráfico rapidamente enquanto você fala. E um quinto erro que eu acho que é muito comum dentro das apresentações, não tem a ver com o visual. Mas sim com o conteúdo. Quando eu estiver no meu discurso apresentando esses dados, eu tenho que muito bem explicar para a minha audiência o que aconteceu ali dentro. Mas não somente foi 43% ou foi 30%. Mas por que a gente chegou nele? Quais são as consequências para a empresa? Isso é bom? Isso é ruim? Qual foi o esforço envolvido do seu time? O esforço foi muito maior comparado com outras empresas? Tudo isso é informação que vai dar contexto e vai fazer aquilo que você está apresentando ser muito mais importante do que um dado frio, um dado simples. Tudo isso está no planejamento da pessoa que vai falar. Não adianta nada deixar o gráfico lindo e bonito se eu não dou emoção para esses dados, se eu não estou passando a importância que eles têm. Muitas vezes as pessoas focam muito no visual e esquecem do conteúdo. Então esse planejamento é essencial. Mostre para as pessoas que estão ali assistindo tudo o que aconteceu por trás desses números. Aumentar 10% é bom? Não sei. O que aconteceu no passado? Será que no passado aumentou 20%? Tudo isso é importante ali na hora desse planejamento. Então criativos, vocês viram que muitas vezes fazendo só o básico muito bem feito, você já tem uma evolução enorme. Não adianta a gente tentar às vezes carregar com imagem, tentar fazer algo super disruptivo, se eu ainda não entendo o básico. Começa por isso que eu tenho certeza que tuas apresentações já vão dar um enorme salto de qualidade. E como sempre, obrigado por assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.